Música E aí galera, voltando aqui, a internet tinha caído de novo, véi E aí, Lucas, tá aí na chamada? Sim Calma também, sim Eu também, tá que bom Aqui os caras ainda, véi, aqui os caras, tá tudo aqui O Hack também tá aqui, ó O Friend, o Hack mandou todo mundo O Hack, a gente tá da boa Tá tudo de boa Não, ainda não cheguei não Seja no outro 7, né? Aham Um abraço, um abraço Um abraço Um abraço Olha aqui, eu não meti um hack aqui, ó Talvez eu gravo aqui Eu gravo aqui Aí, eu tô na arena aqui Bando esse jacks aqui Nossa, tem 3 pro aqui Ô, calma, eu tô em Berezina Se eu morrer aqui de novo Eu, eu entra aí Eu fiz esquema Tranquila Nossa, não meti ele em mim, véi Puta Bando sem querer um monte de gente O cara é o Hack Eu não bando nem a pau O Hack aqui, ó Mais ou menos 10 pessoas foram no banho Isso serve aí É, eu bando ele todo mundo, né? Tá bom que banda mesmo todo mundo Porque esse gente aqui O cara do fã do Wind, parece Fã do Nana, hein? Matou fã e treta Que teve sua porra aqui, ó Guerra do caralho Temo aqui Os caras Tchau Tchau Hello, bitch F*** you Hahaha Haha Hahaha Hahaha Haha Hahaha Ah, é mais que mais, né? Não, na hora que eu cheguei em ENS eu vou pôr música pros caras. É bom que tu fica tudo frente mesmo. Melhor tu pega o outro. Cadê o Splendid? Tem ninguém mais aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Pô, preciso de uma arma também. Cadê o Splendid aqui agora? Sumiram todinho mesmo. Cara, os caras sumiram mesmo, velho. Não, não, não. Não, não. Não, não. Deixa aqui no quebra. O que? Quebram. Lua, quebram. E aí Boa noite de novo, ó Caraca Olha, até na Apocalipse Estradas foi melhor do que a do Brasil Ó Ó, tô chegando em Eletra, hein Ô, Cauã Oi Vamos te encontrar na igreja de Eletra Beleza Já tá tudo muteado aí? Já Não tem dois caras aqui nesse dia E tem 12 12? Que é você, é BR, cara? Entra em, Eletra, hein É BR Vai pra igreja, vai pra igreja Já tô na igreja Não, 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 não Não, não, não Tá escrito no carro? Não, não, onde é que você está, mano? Quê? Tá escrito no carro? Não É você correndo? É você correndo? Não, eu tô na rua, velho Peraí, peraí, peraí vocês Aí É, eu tô quebrado, eu tô quebrado Ah, era os caras tá batendo C? É, morri, morri Ah, era esse aqui, vou tentar atropelar então Caraca, morri O cara vem batendo, hein Ah, caralho, que lindo aí, hein Uma resenha mesmo Eu vou ver onde é o nosso próximo biscoço. O filho se assustou aqui, ó. Porra, tô meio machadado. Kill, kill, kill ali. Hã? Morri? Morri? Morri. Como assim? Morri do nada. Não, 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 não. Morri do nada, f***. Bota. Bota, porra. Bota, porra. Bota, porra. Morri do nada, cara. Calma, assim. Aí, isso. É impossível eu ter morrido. Eu tô com... Vira cheia, sangue cheio. O cara me batendo, ó. De repente, os gringos apareceu aqui pra me ajudar, ó. Só porque ele ficou bonzinho aqui e abaixou a mão pra mim. Ô, tô em eletro, cara. Mas eu tô em eletro? É. Quer dizer, do lado. Com certeza já pegaram o carro. Ô, boa, opa. Eu vi ele, Silvio. Esse crã aí, seu merda, o Xabral, filha da puta, devia matar você, né, né? Me matou duas vezes, viu? Vou pegar você, vou pegar esse crã, seu de merda aí, viu? Viu, filha da puta? O Xabral, liga ele, aquele filha da puta, que me matou dentro da delegacia, duas vezes. Viu, seu viadinho? Liga ele, eu vou pegar aquele viado lá, dele. Ai, meu Deus. Eu vou mandar os russos lhe matar agora. Tô logo avisando. Nem, 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 nem disfarce, nem disfarce. Ai, ai, nem, nem. Não, nem, 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 nem. Nossa, tem stream com 30. Um, 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 um. Stop, 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 stop. Ei, fuck, man! Você é o meu badman. Você é o badman. Olá? Isso é o meu badman. Tem alguém ali? Vai morrer, cara. Eita porra teleportei Vai morrer cara Ei Ei Eu preciso de ajuda Eu preciso de ajuda Ó o cara ia matar ele aqui ó Ia matar o O que é que tá dando bom pra aquele Diga o Xabral Vou matar você não Pode ficar de boa Pode ficar de boa Vou matar você não Mas o Xabral lá Ele é um viado que safado Que mata BR viu Iê mano Caralho tem um hack aqui velho Eu acho Ah tá ligado esse Xabral aí Tá não Quem é BR aqui Iê ei ei É é É o Pablo aqui hein É o que mando nessa porra aqui cara Você quer Você Nem tenta desse machado aí Se vir aqui É o que manda no Xabral aqui ó Se vir botar uma hora aqui Eu mando ele matar você Ô meu E você Diga o Xabral lá O Boba Esses campos Vocês são um bicho cara Mata BR White o que cara Você dá uma de gringo hein Você dá É sim Ok ok mesmo Ô seu piado Aquele grambob que dá Cala a boca Que manda nessa porra caralho É tá vendo Ele tá dando uma de gringo Do like Aí ele falou Por que Cala a boca agora E o Boba lá no canto Com press Boba Tá em elétron né Ok Ok Lucas Estou luchando se você quer É que é um luchando Não tem nada Ele está um pouco aqui do externo E vou atrás Contra o maior bionete que de É o meu campeão Estou com os gilings aqui E o meu campeão Nossa Eu mando ele matar o Eu mando ele matar o Boba Tem alguém na atira aí perto de vocês Não Aqui não Tem alguém na atira aqui perto Ai pega Pô Os BR Correu os BR Ah Os caras deram raio de vod Ai Achei uma chótica Ai Eu tenho bala pra ela Ai Onde você tá Eu enxergo Ai Dá pra cortar ela E colocar na mochila Isso é que a distância do tiro dela Vai diminuir pra caramba Aham Ei man É mais de perto É mais de perto Faz de... Faz de... Faz de... Faz de... É a... Não, não Que o... Que o Pablo Que o Pablo Que o Pablo Que o Pablo man Sim Ai Tem um cantil Eu não Acho que eu vou ir pra Cherne Aqui não tem nada Já não tem Olha Pelo menos a parte que botou Tô aqui Ai Ai O BR aqui, o Pai Tris Pai Caralho Ah, mano, tá ruim de direito Procura um weapon cleaning kit Que dá pra arrumar É, mas velho, se eu tiver ruim de direito Tá, pelo menos É, dá mesmo Tô quebrando Tô quebrando direito Nossa, mas tá com o Guiri lá em Geliano Morri Tem ninguém mais aqui, véi Tá bom uma treta aqui Acho que eu vou Encerrar esse vídeo por aqui, véi Tem ninguém pra matar mesmo Consegui assim, véi É, eu termino aqui Então é isso, pessoal Valeu aí, até o próximo vídeo Tchau